Desgravadores, aventureiros, escuteiros, todo mundo que gosta de acampar. Meu nome é Edson Rodrigues, sou desgravador e vou mostrar a vocês como fazer o fogo sem fósforo utilizando a lupa. Então eu tenho aqui a minha lupa e já preparei aqui um ninho para fazer esse fogo. Então, aqui lógico, você já deveria estar com a fogueira pronta para depois daqui transportar o fogo para a fogueira. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Olha a ajuda do sol ali. Vou concentrar o fogo aqui. Meu coração se alegra do Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós. Sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome, santo é. Santo é o Senhor. Maravilhas que Ele fez. Nos mostrou o Seu poder. Ele é o nosso reino dos reis. Jesus É isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Edson Rodrigues, desbravador. Um abraço. Vou apagar aqui para não tocar fogo no mato. Um abraço.